Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje eu vou fazer junto com vocês uma maquiagem no olho, assim, com bastante brilho, num tom de cobre, né? Aquele tom de dourado mais alaranjado, avermelhado. Eu gosto muito de ver fotos, assim, pra me inspirar, inclusive se você achar alguma foto de uma maquiagem que você queira que eu reproduza aqui, sempre é só me mandar no Instagram, por DM, enfim, que eu gosto de ver e me inspirar. Então eu vou começar com o Glow Primer da Biang. Eu gosto de colocar uns pontinhos assim e aí eu espalho com os dedinhos mesmo. Como sempre, lembrando que protetor solar, hidratante, essas coisas eu passo antes de começar a maquiagem, porque pra mim isso não é passo de maquiagem, isso é passo de cuidados com a pele, né? Maquiagem é a partir do primer. No box de informações eu sempre deixo uma lista com todos os produtos usados no vídeo pra facilitar aí pra vocês. Agora eu deixo secar um pouquinho o primer na pele. Vou usar a base aqua hidratante da Candy Esperenice, essa é no tom 3F e eu gosto de fazer assim, ó, eu ponho uns pontinhos no rosto. Acho que eu vou misturar a 3F com a 1F pra chegar num tom melhor pra mim. Tô querendo fazer uma live aqui no YouTube. O que vocês acham? Eu fiz uma live muito bacana no Instagram da TB Make, que vocês gostaram muito, que vocês durante a live foram me ajudando a escolher os produtos, sabe? Eu mostrava as opções e vocês iam falando e eu ia fazendo de acordo com o que vocês escolhiam. De repente fazer uma assim aqui no YouTube, o que vocês acham? Vocês preferem os vídeos comuns, né? Gravados e editados. Me contem aqui nos comentários. Vocês me perguntaram recentemente com que frequência eu lavo minhas esponjas. Eu lavo assim, eu uso e lavo. Na verdade, eu uso e aí a próxima vez que eu for usar eu já lavo porque aí ela já fica úmida, né? Então, como eu uso maquiagem praticamente todo dia eu uso hoje e amanhã eu lavo pra usar amanhã. Entendeu? Se por acaso eu esqueço de lavar alguma coisa assim, aí o máximo eu uso duas vezes e já lavo. Não gosto que passe muito disso porque pode mofar, enfim. Vou usar aqui o corretivo Instant Age Rewind. É aquele que tem a esponjinha em cima. Eu tiro a esponjinha por uma questão de higiene porque depois eu fiquei pensando, aquela esponjinha aqui em cima não é muito higiênica, né? Porque fica úmida, daí você tampa. Então, penso eu que é um ótimo ambiente pra proliferação de fungos e bactérias. Então, passei a fazer dessa forma. Peço desculpas pra vocês, caso vocês estejam escutando meu pai no fundo porque quarentena, né? Estamos todos em casa e meu pai tá trabalhando aqui no quarto do lado. Então, eu já dei uma espalhadinha com os dedos e com uma esponjinha eu vou vir dar batidinhas assim, ó. Que é pra dar acabamento. Eu não vou passar pó por enquanto pelo seguinte. Eu vou usar umas sombras que tem um pouco de brilho e aí se cair alguma coisa assim depois eu consigo retocar corretivo e tal e aí sim passar o pó. Então, vamos pra sobrancelha. Gente, eu tô doida pra fazer sobrancelha. Eu já tava sem fazer por conta da novela, né? Porque antes de Cristo acontece a novela então obviamente as mulheres não faziam a sobrancelha. Mas agora a gente pausou as gravações e eu também não posso fazer porque estamos dentro de casa. E eu não sei fazer minha sobrancelha sozinha. Preciso da Dai. Dai é a esteticista que eu faço todos os meus cuidados. Só limpar aqui com um cotonetezinho. Mas eu gosto muito desse produto aqui. Ele me salva principalmente quando eu não tô com a sobrancelha feita, ó. Eu consigo desenhar ela, sabe? Porque a pontinha é bem fininha. Eu peguei várias paletinhas aqui pra ver qual se aproximava do tom que eu tava procurando e aí eu achei essa aqui que eu acho que tem dois tons que se aproximam. Que são esses aqui, ó. Na verdade, três tons. Esse aqui e esse. Esse é mais amarelado, mas misturando dá legal. E aí depois eu posso completar com esse aqui. Primeiro eu vou dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha com o iluminador que eu vou usar, que eu vou abrir com todo cuidado porque ele quebrou. Gente, eu fiquei tão chateada quando quebrou esse iluminador. Porque ele é um dos meus favoritos. É da Becca. E eu vou só dar uma iluminadinha aqui embaixo. Agora sim, vamos pras sombras. Eu vou começar, então, misturando esses dois tons aqui. E eu vou fazer um meio que... Ó, como é bem... Quase que um glitter, tá vendo? Então eu vou começar depositando. Devia até ter deixado o corretivo pra passar depois, mas tudo bem. Depois eu retoco. Olha aí, que coisa linda. E vou aplicando e esfumando. Por isso que eu peguei esse pincel que ele é achatadinho, mas ele é gordinho também, sabe? Acho que vou misturar com outra paleta também. Pegar um pouco dessa paleta da Mari. Este tom aqui. Que ele é um pouco mais claro do que esses que eu tô usando. Então, pra misturar. Mas assim, daria pra não usá-lo, sabe? Eu adoro misturar sombras porque a gente vai chegando num tom super diferente. Com a da Mari eu tô fazendo esse esfumado. É, a da Mari tem um fundo mais rosado, sabe? E as outras tem um fundo mais alaranjado. Olha que tão lindo de sombra. E eu gosto de puxar aqui pra fora, ó. Dar uma acertadinha com a esponjinha. Embaixo eu vou trazer as mesmas sombras. E eu quero bem esfumadinho. Quero unir aqui, ó. Com o pincel mais fininho, ó. Eu vou vir nesse aqui. Que já é mais avermelhado. E vou meio que fazer um delineado. É mais pra realmente destacar o olho. Não vou fazer puxadinho, nada disso. É só pra embaixo também. Bem rente. Vou começar com a máscara de cílios. Essa é a Wonder Lash, da Bruna Tavares. Vou passar um pozinho. Vou usar o da Bruna Tavares. Banana. Pra dar uma seladinha aqui, ó. Vou passar o iluminador, o mesmo que eu usei, abaixo da sobrancelha. O da Beca. Que está levemente destroçado. Que triste. Mas dá pra usar. Se liga neste brilho, meu Brasil. E de propósito, eu estou passando ele antes de blush, essas coisas. Porque eu quero mesclar bem depois. Vou usar o Butter Bronze. Aí tem que esfumar, obviamente. Porque não queremos nada macabro. A pontinha do nariz do iluminador. Eu venho com o dedinho. Vou usar o blush da MAC, este aqui. Ó, estou passando por cima do iluminador que eu já tinha passado. Que eu quero que as coisas se misturem, lembra? E nos lábios, eu vou misturar o Viva Glam 6. Com o Hud Me. Os dois são da MAC. E vou voltar na máscara de cílios. Porque antes eu só passei uma primeira camadinha. Agora, agora nós vamos nos dedicar aqui. Se o aplicador é pequenininho, é ótimo. Porque a gente alcança todos os pontos. Preciso lembrar de limpar depois. Que eu sempre me borro. Um lápis marrom aqui na linha d'água. E com o mesmo lápis, eu vou dar uma borradinha aqui fora. Só que bem rente aos cílios. Para dar mais definição para o olho. E vou passar a máscara de cílios embaixo também. Fazemos careta assim. Agora que a máscara já está meio seca, eu venho com o dedo assim, ó, levantando os cílios. Maquiagem cobre pronta. Gostei bastante. Ela é fácil de fazer e ela dá um efeito festivo, assim, de olhar marcante. Mas vocês viram que é fácil, né? Porque sombra brilhosa é muito mais fácil de esfumar. Inclusive, fica a dica. É mais fácil de deixar uniforme, sem manchar, sabe? Acho que está pedindo um pouquinho mais de blush. Os blushes da MAC são um pouco pigmentados. O que, na verdade, eu acho ótimo. Porque daí, dificilmente você fica com aquela chinelada marcada, sabe? Você vai adicionando aos poucos. E agora sim, maquiagem prontíssima. E se você está chegando aqui no canal agora, já se inscreva. Clica aí em inscrever-se e também no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar alguma coisa por aqui, o YouTube vai te mandar um lembrete, um aviso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não feche o vídeo, não saia do vídeo sem deixar o like. Você vai me ajudar muito no meu trabalho, no crescimento do canal. Me acompanhe no Instagram, por lá eu compartilho outras dicas de beleza. Tem vídeos também por lá. E claro que eu te espero no próximo vídeo. Um beijo enorme. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.